Na historinha de hoje, a menina que foi presa por ser confundida por uma ladra. Mão para trás, agora! Você está sendo presa. O quê? Na reportagem de hoje, você vai ver, a Marcela foi presa por furto em lojas. Ai, gente, eu tô morrendo de fome, eu juro, eu queria comer alguma coisinha nesse cafezinho da tarde, sabe? Ai, não sei, eu queria estar comendo um bolo, um pão de queijo, ou até um pão com o presunto de queijo, nossa, que delícia. Vocês vão querer, porque eu vou olhar lá na geladeira. Vocês querem comer? Ah, pode ser. E você, Tayla, vai querer? Eu quero. Hum, ótimo! Então eu vou ver, né, se tem alguma coisa na geladeira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né, uma espiadinha. Ixi, meu Deus, tô vendo nada de bom. Hum, só tem comida, né, pro jantar, mas eu não vou comer comida num lanchinho da tarde. Ai, e agora? Eu queria tanto comer um bolo, ou até um pão de queijo. Ai, não sei, um suquinho. Hum, tá batendo uma fome. Ô, meninas, eu tava pensando aqui, já que a gente tá sem nada pra fazer e a gente tá morrendo de fome, quer comer alguma coisinha, que tal a gente ir no mercado, hein? Ah, pode ser, ótima ideia. Pode ser? Então bora, gente. Vambora. Vamos. Eu vou pagar, tá, povo? Deixando bem claro. Ai, vamos pegar nossas bicicletas. Vamos, vamos pegar nossas bicicletas. Bora lá, povo. Vamos comprar as coisinhas, viu? O mercado é aqui pertinho, então tudo bem. Fica mais rápido. Meninas, pera, vamos rapidinho. Aê. Fica mais rápido. Ó, meu Deus, o que é isso? Taylan, você passou todo mundo. Meu Deus. Bichinha pra ir rápido. Tô rápido, tá vendo? Gente, vocês estão indo muito rápido, né? Chegamos. Pra que essa pressa? Estão com fome pelo visto, né? Porque, meu Deus. Não, essa pra gente chegar logo. Ai, gente. Meu Deus do céu. Olha, o que vocês querem? Sorvete. Pega sorvete. Eu quero salgadinho. Salgadinho? Ótimo. Ah, salgadinho. É, salgadinho. E pega, ó, três salgadinho e três coca. Três coca também? É, só pra gente poder fazer, né, coisinhas legais. Ótimo. Vou pegar três. Ninguém quer suco em vez do refri? Não, vai refri, né? Pega pizza pra gente assar. Pizza? Uai, sim. Ah, mas isso é um... Ah, então pega pra mim. Uma tardezinha. Então pega pra mim. Tá bom, né? Eu vou pegar pra você, então. Eu quero pegar pra mim. Já que vocês não querem, não vou perder meu tempo. Ai, ai, ai. Sai daí, Tayla. E você, Tayla? Não vai querer nada, não? Além do salgadinho? E o guaraná? Acho que não. Ótimo, então. Tá bom, eu vou pagar. Olá, senhor. Olá, olá. Sejam muito bem-vindas. Olá. Quanto que deu? Ah, deixa eu ver aqui. Aqui, moço. Obrigado, obrigado. Voltem sempre. Ué, que estranho. Tchau. Tchau. Ah, nossa bicicleta. Ai, meninas, eu não carreguei nem uma sacola. A bicicleta, não. Você não coloca a bicicleta aí. Você colocou aqui, né? Ai, eu coloquei ali. Calma, deixa eu pegar. Bora, povo. Vambora, vambora, meninas. Ai, ai, ai. Agora a gente vai poder comer bastante, hein, gente? Que delícia. Ué, cadê você, Valentina? Já passou? Vem, ué, ué. Eu tô com fama. Eu tô com fama. Você não espera ninguém mesmo, né, Valentina? Não, mas eu tô com a velocidade. Se eu fosse ficar parada, todo mundo ia passar do mesmo jeito. Ah, tá. Você é que é apressada demais? Ai, meu Deus. Ai, gente, eu não queria carregar nada. Ah, forgada. Você é uma forgada, né, Tayla? Não, eu ia carregar, né? Mas eu não tinha mais minha cola, eu ia fazer o quê? É, isso é verdade. Tudo bem. Você tem um ponto. Você tem um ponto. Deixa eu colocar as coisinhas aqui. Bora comer, gente. Ai, eu tô ansiosa pra comer. Hum, deixa eu ver, então. Ai, aqui já tinha refri. Ai, meu Deus. Tudo bem. Esse daqui que a gente comprou, a gente toma agora. Esse fica pra depois. É, vamos pegando essas coisinhas. Bora. Ai, meu Deus. Aquela menina loira. Eu tenho certeza que foi a mesma que, há algumas semanas atrás, roubou um monte de mercadoria. Minha aqui. E depois saiu correndo. E nunca mais voltou. Ah, e eu escuto muitas coisas nas notícias, né? Que elas roubam muita coisa. Não é só mercado, não. Rouba muito. Eu tenho certeza que é essa menina. São iguais. Não é possível. Tenho certeza que é ela. Eu preciso ligar pra polícia. Eu fiquei reparando em qual rua elas iam entrar. Pelo visto, é na rua 11. Aquelas casas, né? Bonitonas, que tem lá perto. Vou ligar pra polícia agora. Ai, meu Deus. Eu preciso que atendam logo e prendam aquela ladra. Ficar pegando as coisas dos outros, coisa feia. A gente fica ralando aqui pra conseguir vender as mercadorias pra gente ser roubado. Alô, senhor policial? Eu tenho uma emergência. Uma acusação. Sabe, na outra vez eu liguei fazendo uma denúncia, né? De que tinha uma ladra me roubando o mercado. Ela apareceu. Sim, sim, sim. Eu tô aqui no mercado. Isso mesmo. Ela acabou de sair daqui e ela parecia bem plena, tava tranquila. E eu fiquei observando. Ela não mora muito longe. Ela mora bem aqui pertinho do mercado. Lá na rua 11. Isso mesmo. Tenho certeza que ela virou lá. Aquela rua. Alguma casa ela mora. Por favor, prendam ela. Ótimo, muito obrigado. Eu só espero que consigam prender ela. Ela já tá dando muito prejuízo pra vários mercados, lojas, tudo mais. Hum, isso daqui tá sendo uma delícia. Meu Deus do céu, adorei. Tayla, você não vai pegar nada não, hein? Ai, eu quero salgadinho. Ótimo. Então pega aí o salgadinho, hein? Pronto. Ai, gente. Adorei isso. Fazer essas compras. Pessoal. Nossa, foi muito boa. Uhum. E como foi? Bom demais. Oxi. Ué, barulho isso de polícia. Que estranho. Uxi. Essas polícias estão na nossa porta. O que que tem? Ué, pessoal. Vem comigo. Não, vamos descer aqui. Vamos dar uma olhada. Ver o que aconteceu. Vem, Tayla. Vem pra gente descobrir. É... Oi, senhora policial. Aconteceu alguma coisa? Nós temos um mandato contra você, dona Marcela. Marcela? Uma sem Marcela. Não tem ninguém Marcela aqui, não. Não mesmo. Quem é Marcela? É você mesmo. Ué, o que que tá acontecendo? Eu vi lá de cima. É, então... Tá falando uma tal de Marcela. Não sei nem quem é Marcela. Não tem nem Marcela aqui, não. Olha, que eu saiba você. É aí do meio, essa loirinha aí. É a Marcela. Estamos tendo mandato. Não, é a Valentina. Não, o que Valentina? O que? Mão pra trás, mão pra trás. O que? Mas eu não fiz nada. Mão pra trás, agora. Você está sendo presa. O que? Você achou que ia escapar da gente, não é mesmo? Venha comigo, rápido. Não, mas eu não fiz nada. Você tem um mandato para ser presa, então venha comigo. Ué? Meu Deus. Ué? Valentina? Mas, gente, o que que tá acontecendo? Ué, Valentina? Não, o nome dela não é Marcela. Você se confundiu. Meu Deus. Então, olha, mas o que é Marcela? Não sei quem é. Esse policial deve estar achando que essa, a Valentina, é a Marcela. Não é aquela que tá roubando tudo? Tá roubando mercado? Verdade. Aham. Nossa, mas olhando bem agora, a Valentina aparece muito com ela. Ai, Tayla, meu Deus. Certeza que isso vai aparecer no noticiário, jornal, vai aparecer em todo o lugar. A gente precisa ver a TV agora, entendeu? Porque quando ela chegar lá na prisão, vai ter um monte de gente lá filmando. Então, vamos, Tayla. É melhor. Vem, vem, vem comigo. E já fecha aí a porta, por favor. Ó, eu não acredito. Deixa eu ligar essa TV, hein? Vamos ver, Tayla. O que que tá passando aqui nessa TV? Ai, meu Deus. Na repetagem de hoje, você vai ver. A Marcela foi presa por furto em lojas. A seguir, vocês vão ver fotos dela. Da militante. Essas foram as fotos que nós conseguimos da Marcela. E vamos para os comerciais. E daqui a pouco voltamos com mais notícias. Pode entrar, pode entrar. Você vai ficar aí por um bom tempo, hein? Tira meu gemo. Já tirei. É só você soltar. Tirar o negócio e soltou. É simples. Mas você que tem que tirar. Eu não consigo. Ai, eu esqueci disso. Calma. Ah, aí. Pronto, peguei. Agora fique presa aí. Tá bom. Ai, eu não acredito. Nossa. Ai, como que eu fui presa? Meu Deus. Eles me confundiram com uma tal de Marta. Sei lá qual que era o nome. Quer dizer, eles me confundiram com uma tal de Márcia. Como isso? Eu nem sou parecida com essa tal de Márcia. Não. Se eu fui presa, é porque eu sou parecida com ela. Ai, não. Não, não. Eles tinham que ver. Eu sou a Valentina. Eu não sou nada dessa Márcia. Só porque elas roubam. E eu não sou parecida com ela. Ai, eu não tô nem acreditando. E as meninas? Será que as meninas vão conseguir me tirar daqui? Eu não posso ficar aqui. Isso é injusto comigo. Será que essa tal de Márcia, ela roubou o mercado desse cara aí que a gente foi lá pra gente poder fazer as comprinhas e ele se confundiu comigo? Meu Deus. Não faz sentido. Na hora que a gente foi no mercado, essa tal de Márcia deve ter pegado as coisas dele. Ele deve ter se confundido comigo porque eu também fui lá, só que eu não roubei. Eu fiz todas as comprinhas certas. A minha amiga ainda que pagou. E ele me confundiu com ela. Eu não tô acreditando. Ai, não é possível. Meu Deus. Eu não tô nem acreditando nisso. Que loucura. Não, 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 não. Ah, não. Gente, tô confundindo ela com a Valentina, Tyler. E agora? O que a gente vai fazer? A gente precisa ajudar a nossa amiga. A gente precisa descobrir quem é essa ladra. Pegar ela. Entregar ela pra polícia. E aí sim que a nossa amiga, a Valentina, vai ser solta. Porque senão ferrou pra gente. Ai, eu não quero, Tyler. Ela que a nossa amiga fica presa. A gente precisa procurar essa mulher. Com certeza a gente precisa procurar ela. Com certeza. Mas eu não sei nem por onde começar. E agora? Primeiro a gente tem que pesquisar mais sobre essa tal Márcia. Entendeu? Ver como ela é. Ver como ela é nas câmeras. Se a gente achar alguém parecido com ela, a gente já faz uma pesquisa inteira. Tá? A gente vai ajudar a nossa amiga. Eu vou procurar algumas coisas pelo celular. Ótimo, ótimo. E eu vou olhar pelo notebook, tá? Tô subindo. Ai, não acredito. É uma confusão isso. Que loucura, gente. Eles nem tem prova direito pra saber se aquela ali é a tal Márcia. Ai, eu vou ter que pesquisar muito sobre essa tal Márcia. Porque eu não conheço muito, né? Hum, então essa é a tal Márcia. Entendi. Nossa, realmente ela é muito parecida com a Valentina. Ai, mas não tem como eu simplesmente chegar lá e falar, não, tá vendo que essa daqui são indiferentes? Não, não tem como. Porque a minha amiga já foi presa. Todo mundo acha que é ela. Tá, eu tenho que ver como é ela roubando. Olha, ela sempre vai com um capuz. Hum, olha, tem um que ela fez com o cabelo solto. Nossa, até o cabelo é parecido com o da minha amiga. Que loucura. A última vez que viram ela foi há duas semanas atrás roubando uma loja de roupa. Meu Deus. Ai, isso tá mais difícil do que eu pensei. Será que a Tyler vai encontrar alguma coisa? Eu espero que sim, mas pelo visto, eu acho que ela vai encontrar as mesmas notícias que eu. Que ela foi, né, a última vez que ela foi vista foi há duas semanas atrás. Rouba lojas, rouba mercados, já roubou até uma loja de celulares. Mas só isso, não tem mais nenhuma informação. Mas olha, se foi há duas semanas atrás, a última vez que viram ela foi... Na Rua 11? Na nossa rua? Como que ela foi encontrada aqui da última vez? Era de noite, aliás. Nossa, eu não vi isso. Será que era de madrugada? Pior que é que não falo o horário que ela foi encontrada de noite. Ou será que eu e as meninas saíam? Ai, eu não sei. Só sei que ela passou aqui pertinho, na nossa rua. Ai, por que eu não vi? Era pra eu não ter visto. É porque eu não tava tão ligada na notícia dela. Dessa tal Márcia aí, essa ladrona que tá sendo a mais procurada por todo mundo. Ai, meu Deus. Essa loucura é demais pra mim. Olha, eu acho que eu preciso tomar um banho, relaxar um pouquinho a mente e depois eu volto a pesquisar. Porque senão, não tem como eu ajudar minha amiga assim não, desse jeito. Ai, que loucura. Tomei um banho, agora eu tô relaxada. Ei, 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 ei. Olha uma coisa aqui que eu vi. Ah, o que foi, Thayla? Fala. Aqui tem frente da casa 11. Ela passou no nosso... Ah, tá. Eu já tinha visto isso. Olha, Thayla. Eu tenho certeza que a gente tá vendo a mesma coisa. Os noticiários são sempre os mesmos. E agora? Como que a gente vai avançar nessa investigação, sendo que a gente não tem nada? As únicas coisas que a gente tem são que ela roubou, que ela passou em tal rua e só... Ai, eu não sei, Thayla, o que a gente vai fazer. E se a gente começar a perguntar pra vizinho, para as pessoas, né? Pra ver se elas viram essa tal de Márcia. Só espero que as pessoas não estejam acreditando que a nossa amiga, na verdade, é a ladra, né? Olha, então é melhor pra gente conversar com os vizinhos? Ah. Falar que não foi ela, que na verdade é um grande engano. Sim, e ver, né? Ver se as vizinhas, algum vizinho viu essa tal de Márcia, já que ela passou na nossa rua 11. Ok. Eu só vou terminar aqui de arrumar meu cabelo e aí eu vou com você, tá? Conversar com as vizinhas, ok? Tá bom. Ótimo. Então eu vou arrumar meu cabelinho enquanto isso. Cabelo penteadinho. Vamos lá. Eu vou levar um caderninho e um papelzinho, né? E uma folha. Pra mim, anotando tudo, qualquer detalhe que vizinho passar, já vou tá assinando. Olha, Thayla, vamos fazer assim. Essa rua aqui vai ser sua. Você vai bater na casa das vizinhanças, mostra a foto dessa Márcia e vê se eles descobrem alguma coisa, tá? Eu vou na rua de baixo. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos ver se eu descubro pelo menos alguma coisa. Vai ser difícil? Vai, né? Mas fazer o quê? Olha, eu podia ir ali perto da praia, mas pelo que eu tô vendo, acho que a praia tá vazia, não tem ninguém. Então eu só vou perder meu tempo indo lá. Hum, e aonde que eu vou? Eita, tem uma moça ali. E se eu perguntar pra ela? É, oi, com licença. Olá, com licença. Olha, então, eu tô querendo fazer uma pesquisa rapidinho. Tem como você me ajudar? É, pesquisa com o quê? Ó, você conhece esta moça aqui? Ah, esta? Conheço. Você conhece a Márcia? Sim, eu conheço. Por quê? Olha, então, qual foi a última vez que você viu ela? A última vez que eu vi foi ontem de ontem. Ontem de ontem? Como que ela tava? O que ela tava fazendo? Ela tava roubando alguma coisa? Pegando? Ela falou com você? Ela foi suspeita? Calma, que tanta pergunta é essa, moça? Não tá entendendo. Como assim? A Márcia não roubaria nada. A Márcia não roubaria nada? Ué, a Márcia é a que tá aparecendo no noticiário. Tá roubando todo mundo. Tá roubando mercado, loja de roupa. Roubou até uma loja de celulares. Não, acho que você tá se confundindo. Tem certeza? Não é essa moça da foto que você tá dizendo? Sim, mas você deve estar se confundindo. Essa é minha vizinha. Sua vizinha? Você conhece essa mulher? Conheço, só que ela sempre tá mudando o cabelo, sabe? Sempre tá pintando. Mas é ela, sim. É ela que tá agora com o visual, né? Tá com o cabelo loiro. Não sei como o cabelo dela aguenta tanta tinta. Ah, entendi. Você é bem próxima dela? Na verdade, não sou muito próxima, não. Assim, eu vi ela dois dias atrás, depois não vi mais. A gente não conversa tanto. Ela é bem calada na dela. É isso. Ah, tem como você me mostrar a casa, por favor? Eu preciso muito falar com ela. É uma coisa bem urgente mesmo. Eu vou te mostrar. Tá bom. Meu Deus, que loucura. A mulher não sabia que a vizinha dela é uma ladra. Vamos lá, né? Então, aonde que é? Olha, aquele ali é o meu e aquele ali é o dois, que é o dela. Ela sempre tá com a cortina fechada e ela não tá em casa. Tem certeza? Ué, ela não tá em casa? Nossa, realmente não dá pra ver nada, né? É, mas assim, tem certeza que ela é uma ladra? É, ela é uma ladra. Você não tá vendo no jornal, não? Ela tá aparecendo em todo lugar. A polícia quer muito encontrar ela. Ai, que eu não vejo jornal. Ah, entendi. Tudo bem, então. Olha, não importa o que for. Só pegue ela e resolva isso, tá? Agora eu preciso ir no mercado. Tá bom, vai lá, então. É, eu vou chamar a minha irmã aqui. A gente vai ter certeza de que essa ladra tá aqui realmente. E eu vou chamar a polícia. Quero ver a minha amiga não sair da prisão e essa ladra ser presa. Ah, alô, Tyler, eu preciso falar com você. Olha, eu vou te mandar o endereço. Eu acho que eu encontrei aquela Márcia. Uhum, eu sei onde que ela mora. A gente vai ficar vigiando pra ver se ela vai entrar aqui. Tá bom? Se ela entrar, a gente já chama a polícia correndo. Essa Márcia, ela tem que ser presa. Ela já causou muito problema. Até pra nossa amiga, que nem tem nada a ver com isso. Ok? Vou te mandar o endereço de onde eu tô. Tá bom, tchau. Ótimo. Agora é só esperar. E eu vou ficar por aqui, né? Bem tranquila, como se não quisesse nada. E vamos ver se essa tal Márcia vai aparecer. Ai, Tyler, cadê essa mulher que não chega logo? Eu sei. Ai, ela é muito lerda. Ela não chega logo. Eu tenho mais coisas pra fazer. A gente tem que tirar a nossa amiga daquela prisão. Ai, cadê essa mulher? Será que ela não vai aparecer hoje? Ah, não. Ela fugiu? Será? Não, Tyler, não. Não é possível que ela tenha fugido. Ah, não. Se ela fugiu, é porque ela sabia que alguém ia procurar ela. Hum, loucura, loucura. Ou será que ela tá roubando em algum lugar? Ixi, e aquele carro ali? Oxi, e aquele carro chegando. Será que é ela? Nossa, que carrinho pequeno. Eita, meu Deus. É ela mesmo. Ela olhando ali. Nossa, a bichinha não sabe nem disfarçar. Que loucura, gente. Ai, ela entrou dentro de casa. É ela mesmo. Olha, Tyler, a gente tem que chamar a polícia pra essa mulher. Mas eu quero chegar mais perto. Chama agora, chama agora. Isso. Mas antes de chamar, eu tenho que verificar uma coisa. Fica aí, tá? É bom. Ai, meu Deus. E se eu entrar assim? Pior que eu não consigo ver nada. Ai, que raiva. Só porque eu queria ver alguma coisa. Eu não consigo. Eita, o que é que ela é? Nossa, o cabelo é igual o da minha amiga. Que loucura. Eita, ela olhou pra janela. Nossa, a casa dela é toda rosinha, né? Nem parece que rouba tudo. É, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou ligar pra polícia agora. Eu só espero que não achem que é golpe, né? Ou que alguma pessoa tá brincando. Porque acham que já achou a Márcia, né? Alô? Oi, senhor policial. Eu quero fazer uma denúncia contra alguém. É, eu encontrei a verdadeira Márcia. Eu achei a casa dela. Ela tá bem aqui. Eu vou mandar o endereço, por favor. Venham rápido. Eu acho que vocês pegaram a pessoa errada. Eu acho não. Eu tenho certeza. Venham logo. Senão ela foge. Tyler, Tyler, Tyler. Pronto. Eu chamei a polícia. Se eles estão vindo, vão prender aquela mulher. Nossa, eu tenho certeza que na casa dela deve ter muita coisa roubada. Ai, eu não acredito. Nossa, eu consegui um monte de coisa. Mas pera, que fornece. Ai, eu tenho certeza que não é aqui. Deve ter acontecido alguma coisa lá fora. Eu sou curiosa. Eu preciso ver, né? Eu preciso ver o que tá acontecendo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, senhorita Márcia. Você achou mesmo que a gente não ia pegar você, né? Temos uma denúncia contra você. Você vem com a gente. Mão pra cima. O quê? Não. Não. Eu não sou a Márcia. Eu sou um rapaz. Ai, me poupe, Márcia. A gente encontrou você. Agora você está sendo presa. Você se fingiu de sonsa, né? E não apareceu na delegacia quando a minha amiga foi presa. Era pra você ter se entregado. Mas a gente encontrou você. Você achou mesmo que as suas vizinhas não iriam falar nada? Ou ninguém ia falar nada? Agora você vai ser presa. Pode levar, senhor policial. Não, não, não. Não me leva, não me leva. Pode ir. Pode ir embora. Vai bem, viu? Vai pela sombra. Ai, meu Deus. Fica no sol que você derrete. Ai, vai. Vai ser presa. Tyler, finalmente. Nossa, que legal mesmo. A casa dela, hein? Deixa eu ver. Meu Deus. Quanta coisa que ela roubou aqui. O que é isso? Olha o dinheiro. Gente, ela levou uma máquina de jogos? Que horror, credo. Olha esse tanto de dinheiro. Nossa, essa mulher, ela vai pagar muito bem pelo crime que ela cometeu, viu? Ela acha que roubar é um trabalho? Tadinha, pois ela vai ser presa agora. Meu Deus. A nossa amiga vai ser solta, Tyler. Vamos lá pra prisão. A gente tem que buscar a nossa amiga. Eu tô perdendo. Ai, lá vem nossa amiga. Meu Deus, Valentina. Não tô nem acreditando. Finalmente você foi solta. Meninas, vocês conseguiram. Vocês foram muito espertas agora. Sim, eu e a Tyler. A gente pesquisou sobre tudo. Aí tinha uma vizinha que conhecia ela. Nem sabia que a mulher era uma... Ela era, né? Que ficava pegando as coisas das pessoas. Meninas, muito obrigada. Vocês conseguiram. Sim. De nada, Valentina. Ai, meu Deus. Ai, muito obrigada mesmo. Finalmente consegui ir embora desse lugar. É, então... Não tava aguentando mais. Finalmente. Olha, eu e a Tyler, a gente batalhou bastante. Mas a gente só conseguiu ir por causa da vizinha. Ela foi muito gentil. Nos ajudou. Foi ótima. Que bom. E como é nessa prisão? É horrível, né? Horrível. É várias salas nele. E olha... Muito triste. Muito triste. Porque tinha algumas pessoas presas lá também, sabe? Aí, né? Eu entrei lá e fiquei sozinha. Muito ruim. Mas o que importa é que você tá solta. E agora a gente pode comemorar. Com certeza. Vamos embora? Vamos. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho do vídeo para se esquecer nossos vídeos. Então foi isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo.